Tudo beleza? Tchau gente com mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu estou aqui para jogar Roblox, KXD E esses dois jogos aqui É o 3D, porque eu falei 3D e deu certo E esse outro joguinho aqui Mas hoje galera, eu estou mais afim de jogar Roblox Tem esse mod que vocês já gostaram Tem o... Tem o Nijeticon Tem os meus primos Esse daqui, olha galera, é um dos meus primos Esse daqui também é um dos meus primos E galera, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês Como consegue se destalar uma coisa Hoje eu vou aqui aprender junto com vocês Galera, já tentei o dom do X E agora eu estou aqui entrando Oi Galera aí, eu só estou vendo Como se destala uma coisa Galera, aqui o meu primo já mandou vários mods para a gente E hoje galera, eu vou mandar um oizinho aí para ele Eu vou mandar um novo mod Que ele goste Né, de ir comigo Eu não sei se ele vai, né Ele joga até como primo Tá aqui galera O mod pig Agora eu quero enviar E coloca Galera, eu me esqueci Como é que você faz para colocar Isso daqui galera Eu quero colocar para isso Cadê meu primo galera Meu Deus Você está bem aqui Aí galera, como é que entra nele Como é que entra Você tem que sair aqui E pronto galera Agora eu vou ter que mandar oi Né Pronto Enviar Pronto galera Mandei oi Oi Mas não está me atendendo O que? Que monte é esse galera? Essa pessoa aqui Não manda nada Calma aí galera Calma aí galera Ainda mandei olá Mandei um mod para a gente ir Ele ainda não fala nada Oi Tá então galera Vamos entrar aqui Para ver se ele já entrou Que é pig 2 galera Pig 3 ou é pig 2 Que nem Nesse outro monte Que galera Nesse outro Que é a cortina galera Galera Quando vocês virem aqui para a mercado Galera Que vocês virem aqui para a minha casa Não mexam muito nessa minha cortina aqui Porque quebrou Pronto galera Entrei aqui nesse mod Não é pig 2 Mas é um mod Bem maneiro Que mostrei ele do bem Mostrei ele do mal Mostrei ele de tal tipo Sabe galera Oi Vinicius Galera Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Será que não dá para cair Galera E é a música da pig 2 Tocando Olha Abre você Porque a porta está aberta Galera Estou aqui com a condição Não dá para ligar Não sei onde é que essas pessoas Para atacar isso Para fazer isso Oi Vinicius Não De ligado Ah entendi Ele está por juntar Desligado Mas não está não Galera Não está não Oxi 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 Vamos nesse mod Aqui Modo do prédio E vem aqui O ladrão Quer dizer Que é um cara Aí o ladrão Chegou Aí ele vem a polícia Na verdade A polícia Está bem aqui E o ladrão Está bem ali Que é o outro ladrão Né galera Cadê esse ladrão Ah então Todo mundo Estava assim Pedindo Galera Não é que a gente Vai ter que perder Aqui Perder 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 Porque A gente Que a gente Acheu morrer Muito feio E pronto Agora a gente Está fazendo isso Entendeu Eita polícia Galera Pegou grosso Grossíssimo Música da coelha Quando ela perdeu Galera Quem não ficou sabendo Que ela perdeu Pois é Coelha Quem não ficou sabendo Eu estava meio desligado É É Estava meio desligado Galera Espera Eu gosto muito desse mapa Galera Mais um Mais um Mais um Ai 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 Vinicius Calma aí galera Calma 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 Muito galerina Esse foi um vídeo Isso Está Muito maneiro Muito Muito Tudo Tudo Graças Vocês Graças A Vocês É Isso Mesmo Vocês Olha Aqui Galera A Referência Será Que Ele Se Comparava Por Muito Tempo Não Mexe Oof 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 Tchau, 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 tchau Então galera, eles têmém aqui Temtem outro meio aqui Galera, agora eu vou ter que sair desse modo de novo Pra ver como é que é a outra parte de jogo Galera, putitum, putitum Já vi aqui, galera Apecou o eco Apecou o eco Tenho certeza que esse cara aqui não é de verdade Comenta aí se é de casa de verdade Obrigado, galera Vocês disse que ele não era de verdade Eu não acreditei Apecou o eco Aaaaaah Motor serra Oi, Vicente Bibi E você machucou Galera, e quem machuca um youtuber Tem que contar, né? Tem que contar, galera Tem que contar Tem que contar pra lá Não vou escolher aqui Deixa eu escolher sozinho Eu não sei cantar Eu não sei cantar Tá bonito Legal Quem aí carrega uma arma E esconde atrás Tem que contar eu vou no poquete e agora eu vou no poquete Boooooo o que eu saio eu não sei não galera aí quem gosta desse mapa não é uma joanã um galera todo dia que a pessoa tem que estar o pai tudo de manhã e dorme a tarde inteira e estuda de noite galera 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 duvido que vai ter ainda essa pig aqui que saiu de novo galera minha irmã é doido galera galera foi meio que o papai ali é porque as vezes ele solta alto as vezes ele solta baixo como foi meu irmão também o meu pai soltou um e o meu irmão soltou outro galera já mandei três vozes aqui para o meu primo e quem não gostei de mudar mod para o primo quem 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 daqui galera quem come carne nunca mais como na vida porque esse que faz o super duro eu quero me dá não você tem um celular da tua mãe tem um negócio de celular da tua mãe é galera galera eu não posso nem gravar vídeo por isso eu não posso nem gravar vídeo é nós galera galera é polícia 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 ô cara ô cara 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 te ajuda aí te ajuda tchau 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 t Carro de polícia Carro de polícia Solta Galera, meu irmão Tá aqui me atrapalhando Muito Porque um ladrão Tá fugindo, galera Quem é que atrapalha aí A fugição Vou ter que ligar a sirene, galera Liguei, liguei, liguei Ui E aí, viva Se vai dar cima, hein Fazendo assim Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau 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 eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu não meia pista galera já que eu não meia pista que eu vou andar ainda é morango, oi galera, oi, eu quero outra galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fiz esse vídeo por vocês, tchau tchau, fui oi, não me dê rera, pam, 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 pam